Olá, torcida alvinegra! A maior torcida do Norte e Nordeste, a mais fiel do Brasil, pós-jogo, Ceará 2, Tunaluso 0, segunda fase, Copa do Brasil. Tudo sobre essa partida, é só rodar a vinheta, a gente volta já! Então, torcedor alvinegro, antes de começar o pós-jogo, vai lá, se inscreve no canal, dá um joinha, para poder a gente divulgar muito mais esse canal, que é o canal Torcedor Alvinegro, canal raiz do Torcedor Alvinegro. Sobre esse jogo, Ceará 2, Tunaluso 0, público maravilhoso, e o nosso treinador colocou a equipe de saída. Foi com João Ricardo, Nino Paraíba, Luiz Otávio, Messias e Vito Luiz, Lindoso e Richardson, Vina, Lima, Zé Roberto e Mendonça. João Ricardo não foi exigido. Nino Paraíba, muito bom jogador, se apresentou, lembrou aquele Nino Paraíba do Bahia, fez, inclusive, o gol na medida por Vina, o dueto de zaga, como os dois laterais não foram tão exigidos. Mas, passaram, e eu gostei muito do Nino Paraíba, nós estamos com dois alas bem abertos, realmente, nisso, eu vejo muita qualidade no Ceará. Vito Luiz, para mim, de novo, o melhor jogador da partida, sempre defendendo bem e atacando, um jogador com muita raça, como bate e falta bem, hein? Messias e Luiz Otávio, gostei muito também, não defensivamente, porque eles não foram exigidos, mas ofensivamente, saindo jogando, tocando a bola, fazendo bons lançamentos, e também cabeceando, tentando fazer gols. Gostei muito da equipe do cinturão defensivo. Quanto ao Lindoso, gostei da sua estreia, não comprometeu, seguro, saiu com um toque de bola. O Richard, isso a gente já conhece, é aquele nosso jogador, carregador de piano. Vina, muito bem hoje também, não se escondeu do jogo. E uma, para mim, a surpresa foi o Lima, também jogou muito bem. Como jogou bem o Lima? O primeiro tempo foi impecável do Lima. No segundo é que andou pregando um pouco, mas mesmo assim fez jogadas, caiu pela direita, caiu pela esquerda, não tinha posição certa. Inclusive, se você prestar atenção nesse esquema do Thiago, Vina, Lima, Mendonça e Zé Roberto, esses quatro deixam a defesa maluca, porque eles não têm posição, faz o overlap, são jogadas de infiltração, criação de jogada. Gostei muito do Ceará, muito repertório, mas vou falar naquela mesmo problema que o Ceará continua tendo, que é perder gols, fazer gols. Mas, felizmente, o Ceará contratou um bom jogador, Matheus Peixoto. Esse, sim, até que, enfim, um jogador que a gente pode dizer que é um matador nato. Pode não dar certo? Pode. Claro, a probabilidade de dar certo é muito grande. Parabéns à diretoria pela contratação do Matheus Peixoto. Matador e pode, sim, resolver o problema de gols no Ceará. Ah, hoje, mais uma vez provado, bola passava na área, bola espirrada, bola na trave, goleiro defendendo, bola voltando, rebote e ninguém para botar para dentro. E o Ceará perdendo muito gols. Felizmente, tomando a decisão errada, às vezes, o companheiro melhor colocado, o jogador resolveu chutar para o gol e a bola batia no goleiro ou ia para fora com o companheiro numa melhor colocação. A decisão final é que faltou e que falta aos jogadores de ataque. Aquela ansiedade de fazer o gol, infelizmente, às vezes, não tomam a melhor decisão. Mas, felizmente, 2x0, primeiro tempo, um gol mal anulado do Vina. A bola não saiu, o arbitragem ficou a dever. Principalmente os bandeirinhas, tanto de um lado quanto do outro. Também, no segundo tempo, o Ceará foi prejudicado com um gol que o jogador Kleber não estava impedido. E ele acabou marcando o impedimento. Kleber entrou, não fez raiva o torcedor, pelo contrário, fez a alegria do torcedor. Dessa vez, ele acertou. A primeira participação perdeu um gol, mas depois fez um que o juiz anulou. E depois fez um gol de cabeça de puro oportunismo. O Zé Roberto, mais ou menos, procurou fazer jogadas, mas não é aquele Zé Roberto que a gente espera. E o Mendonça, altos e baixos, é tanto que foi substituído. Mendonça e Richardson, e entrou Eric e Sobral. Sobral, com o Cadeciano, no meio de campo. E o Eric, tentando ir à linha de fundo, trocando figurinhas com o Nino Paraíba. E criaram, sim, boas jogadas. Saiu Vina e Zé Roberto, entraram Léo Rafael e Clebão. Léo Rafael nem cheirou e nem fedeu. E o Clebão, até que participou, sim, de boas jogadas. E foi, sim, fez o gol e mereceu uma nota até melhor, hoje, o jogador Clebão. Vitor Luiz saiu e entrou o Pacheco. Isso aí é uma substituição só para dar rodagem no Pachequinho, que é o bem-querer do torcedor alvinegro. Resumindo a partida, o Ceará massacrou a equipe do Tunaluso. Colocou o seu oponente entre as cordas. Infelizmente, não conseguia acertar o seu adversário. Era, sim, era para ter sido um placar maior, com tanta superioridade do Ceará. Infelizmente, aquele problema de gols, a gente continua. Quem sabe agora, com o Matheus Peixoto, a gente possa resolver. Apesar que estava numa Série B da Ucrânia, sabe do seu potencial. Um jogador novo. Parabéns pela diretoria ter contratado o Matheus Peixoto. Mas é aquela coisa, né? Tem que esperar primeiro perder o Cearense. Tem que esperar o torcedor ter raiva para você começar a querer melhorar o time. Infelizmente, é o nosso presidente. Esse é o Robson de Castro, que não muda nunca. Está melhorando o banco? Era preciso, era. O Ceará já desolvou alguns jogadores que realmente não estão rendendo lá no Ceará. Agora já saiu o Jacaré. Está contratando qualidade. Vem agora o Matheus Peixoto. Vem o Dentinho, o Lidoso. Falam se no Galhardo e se vier, para mim, vai fechar com chave de ouro aquele ataque alvinegro. O Galhardo tanto faz meia, como faz também um centroavante. Para mim, é um baita jogador. Um jogador diferenciado. Se o Ceará contratar, aqui vai ter meus parabéns. Resumindo, o torcedor do Ceará compareceu ao estádio. Bom público. Parabéns ao torcedor alvinegro. 35 mil sócios torcedores. O maior sócio torcedor do Norte e Nordeste é do Robson. Por isso que eu sempre digo, a torcida mais fiel do Brasil é o torcedor alvinegro. Valeu a pena e a gente tem que apenas corrigir os problemas que o time ainda tem. Eu estou vendo, já estou deslumbrando o Ceará melhor no decorrer agora do ano. Com essas contratações que o Ceará está fazendo. Realmente está qualificando o elenco. É isso que a gente cobrava. Qualificar o elenco. Não só os 11. Não só o Zena. E sim, todo o seu elenco. Inclusive, o banco de reserva. Como o Ceará está bem servido de volantes. Como o Ceará está bem servido de goleiros. Como o Ceará está bem servido de laterais. Para mim, falta contratar mais um zagueiro. Falta contratar mais um meia. Se o Galhardo vier, resolve. E aí a gente vai vendo o que vai precisar para ir contratando pontualmente no decorrer do ano. Parabéns à torcida alvinegra. Então, esse foi meu pós-jogo de Ceará 2. Tuna Luso 0. Enfim, gols com bola rolando. Gols com jogadas trabalhadas. Finalmente! Valeu, torcedor alvinegro! Fui! Fui!